É isso senhoras e senhores, então vamos abrir esse domingão de League of Legends, faz barulho ali na CBLOL, tá na hora, pique-se-mãos, a telinha pra vocês. Bora então pro jogo aqui, chefe, pra gente ver direitinho o que vai acontecer, o que vai ser banido, porque ambos os times estão na procura de gravar uma boa fase, né? Acabou um quer a sua primeira vitória, o VKS obviamente quer manter essa primeira semana 2-0, começar com duas vitórias seria uma mudança de paradigma enorme pra eles. E temos aqui, Santi, Kenin e Vaibane, isso logo de início, interessantes escolhas, enquanto do outro lado, Miku, Yumi e Milho, beleza. Mas os atiradores estão todos disponíveis, tem Zeri aqui, Takechão. Tem Zeri, tem Aphelios, tem Jinx, muita coisa do bot que é roubado e tá aí então, a primeira escolha do time da Cade é justamente nela, que apareceu duas vezes, o Aiu quase deixou ela 100% de vitória, mas no finalzinho acabou que a Zeri perdeu a primeira partida dela. Tem que tirar Lulu aqui, acabou? A Férias Lulu, não precisa da Férias, mas acho que Lulu principalmente. Eu gosto bastante, cara, até porque assim, você já tirou a Vayne, que é uma opção muito forte contra a Zeri, então acho que não tem nenhum outro caçador que seja imoral, pode ter vindo uma Alkaia, alguma coisa assim, que também consegue locar ela muito bem, é justamente isso à volta. Eu não contaria com esse Jace, acho que o Jace no BR ainda é meio bait, vamos ver como é que o Lonely ou o Crashiel utilizam esse campeão. É o Lonely, será? Não é o Crashiel? Porque a gente teve ontem. A gente viu bastante Jace Meade, o Messai, o próprio Knight, então os times podem estar treinando bastante, inclusive o Maokai quando aparece nessa selva, o Jace vem pra rota do meio, e o Maokai fica muitas vezes como a única fonte de dano mágico, então pode ser interessante aí pro time da Kabum. No entanto, meu chefe, eu fico de olho, o que vai fazer aqui a Kabum na rota inferior, porque eles deixaram a Lulu que não pega, vai ser Rakan. O Rakan tá absurdo também. Rakan tá muito forte. É o damage. É o damage. Pensou nisso? Então, mas não. Acho que assim, é a zona de conforto do cara, a Cage ainda tá um time que tá em construção e tudo mais, obviamente tem a expectativa que já tá grande em cima deles, mas ter o damage na zona de conforto, ele é muito bom com esse Rakan, pra garantir um 2-0 na semana, começa com moral lá em cima, é interessante. O Rakan é o suporte atualmente do meta com a maior win rate, maior taxa de vitória de longe, assim. E é um suporte universal, né? É um suporte universal, ele pode pilar também, pode dar no engage, interessante. Ele tem muitas facetas pra ser utilizado, então ele é bem completinho e o damage gosta pra caramba do campeão. A questão que eu vejo é que o Draven vai jogar de talvez um Draven? Vai trazer uma rota inferior bem... pensando no early game? Porque, ó, Malkai, Renekton, Jace, um time já pensando em atropelar o adversário. E aquele ponto do dano mágico que você falou agora, tá querendo estar gravado, né? É, exatamente isso. Malkai muitas vezes quando aparece com essa rotação de Jace ainda, é muito provável dele já ficar com o único fonte de dano mágico mesmo. Agora, vamos dar nos bans 4 e 5. Syndra vem sendo retirada. É uma opção que consegue dar um match um pouquinho no Jace no comecinho da partida, consegue setar alguma jogada acima dele. Vamos ver agora os banimentos do time da Vipo Cage. Não tem nenhuma botinha escolhida por lá, então vamos ver o que eles vão targetar. Pra mim, assim... N, talvez, agora? Tirar N também pra equipe da... Pra Cage tirar ou acabou de tirar? Acabou, acabou de tirar. Acabou de tirar, pode tirar o Gragas também, que é interessante. Tá aí, tiraram a N. Pra ver que assim, tiraram a Lulu, mas eu ficaria de olho também nessas botinhas mais agressivas. Talvez tirar o Nautilus aqui, que o Redbird poderia trazer pra uma rota inferior de uma Kaisa, talvez. Lucianami tá sumido aqui também. Eu ainda acho que dá. Eu até te perguntei isso ontem. Bacana ainda, Lucianami. Tá legal. Funciona bem ainda. Vamos ficar de olho, então, agora nesse último banimento aqui da equipe da Cage. Obviamente vai ser pra Votlane, é o que sobra ainda pra equipe da Kaboom escolher, mas tem que ver se é a The Carry ou suporte pra eles fazerem essa escolha final. É Lucian. Então tá aí. Não teremos Lucian, Nami nesse jogo. Ainda sobra muita coisa. Tem vários que apareceu. Eu não esperava não, hein? Eu esperava mais um Draven do que um EZ. Mas qual EZ que eles vão trazer? Porque tem o EZ de Yomus aí, que a pessoa tá trazendo. Mas o Yomus morreu no 11, né? Ainda mais pra aquela build ainda de Manamune. Build de Azul. Agora é interessante pra ele, já que o item foi bem bufado também no patch 3.10. Um campeão que ele não sofre contra a Hakan, não sofre contra o Kong, mas também se for dar ali um match, como a gente costuma dizer, no dano da Zeri, o EZ perde 100%. Assim, não é um campeão que consegue acompanhar o mesmo dano da Zeri conforme o jogo vai indo. O time daqui de agora gosta dessa volta de Ayrton Breve Tarko, jogar contra o Jace. Também consegue ter mobilidade pra sair um pouquinho do Maokai, dar setup pro seu caçador ali no caso, o Kong. É uma dupla de mid-jungle muito bem, muito boa. E agora vamos ver o last pick aqui do Guigão. Ele que tá jogando demais esse ano. Tá jogando, tá assolando todo mundo. Mas eu não gosto desse Olaf, eu já cansei de ver o Olaf. O Olaf, Olaf. O que eu não gosto, é um boneco feitão absurdo, é um boneco feitado, é um boneco feitado desde então. Eu não acho que tá valendo assim, eu tô meio termo um hater de Olaf. Tá bom, tá bom, então vamos aqui no bonde do hate do Takas, acima do Olaf, vamos ver se o Guigão vai fazer chover com o Viking, porque ontem não foi um bom dia. E aqui Karma, né? EZ Karma já é bastante tradicional pra fingir essa bot lane. Eu tava com uma pequena esperança de 1% no meu coração depois da minha side de ser um Ezejana na rota inferior, mas não vai ser aqui. Click X, aqui no Brasil o Jojo, o Jojo gosta de Ezejana. Pode, né? Pode ser, não sei se ele treinou isso lá na Coreia, no bootcamp dele. Ou se desaposentarem um anjinho. Nossa senhora, meu. Nossa senhora, velho. Ah, faz. Mas aqui vai ser Z Karma mesmo, acho que o básico dessa rota inferior. Pode empurrar com a Karma pressionando nesses primeiros níveis, mas acho que tem a prioridade que acabou de pressionar e ganhar suas rotas, Takas? Sim, tem bastante disso. Eles têm bastante pressão, rota do meio, tem Renekton, Eze Karma, que joga também muita questão de puxar, de deixar os caras low, jogar muito nesse poke. O problema é que o Renekton, às vezes, ele pode ficar um pouco à deriva, digamos, nesse draft aqui. Porque Eze, Jace, podem jogar na range, o Maokai não necessariamente precisa se comprometer. Joga na batata, ultimate, vai dando dano de longe. Então o Loner, se ele conseguir ganhar a rota lateral, pra mim, perfeito. Porque ele vai ganhando ali do Olaf, um V1, se ele conseguir fazer uma itemização, pegar alguma vantagem logo nesse comecinho. E aí joga mais nessa side lane, pra um TP no flanco e tudo mais. Porque ele juntar com o time dele, ele vai ficar meio que ali panguando. Ele não vai conseguir fazer muita coisa. Afinal de contas, Eze, Jace, Karma vão querer jogar muito mais ali no longo alcance. É, eu quero ver como é que vai ser essa dinâmica. Porque você tem uma pressão em todas as rotas, mas você tem um Maokai, né? Que não é o caçador mais ativo cedo. Poderia talvez uma nida ali, mas faltaria a iniciação pro time. Então você entrou nessa discussão, acho que o Maokai acaba cumprindo mais. É muito curioso o jeito que o Greu joga. Ele joga meio em pé, meio sentado, né? Ele joga num T-Nose do antigo 2.0. É, porque o time ele sentava assim, só que a perna tava reta. Ele coloca a cadeira lá em cima, ele coloca a cadeira lá no talo, cara. Sim, e ele está na perna. A parte traseira não está na cadeira. É muito estranho. E o Greve ali também, eu vi ali, ele tira a aliança pra jogar. Então, seria uma homenagem ali pra deixar a aliança em destaque, ou o dedo fica atrapalhando. É, não, é pra deixar na visão dele. O amor está junto de uma rosa ali. Salvou o guerreiro legal, que tão bom, mano. Nossa, o Skit Greve tá levendo aqui pro Skit um jantar. É isso, senhoras e senhores. Vamos pro jogo, então. Partida de número um desse domingão. É Kate contra Kabum. Tá! Valendo! Vamos ver o que vai fazer aqui a equipe da Kabum com essa bot lane do Ezreal, né? Com o Raven, que a gente sabe. A Zera é sempre uma bomba relógio, cara. Passou muito tempo, deixou ela chegar naquele Triforce, Hunan e Hydra. O jogo azeda demais. É, pelo menos pra esse jogo ele não tem nenhuma Lulu, também nenhum milho, uma Yumizinha pra tunar ainda mais a campeã. Mas, obviamente, não deixa de ser uma grande ameaça. A gente tá vendo agora os jogadores indo pra suas posições naturais. A gente viu a sentinela que o Falando já colocou. Tem informação de que o Grell colocou essa sentinela também. Então, já pode fazer um path pra dar uma voz, pra tentar sair um pouco mais dessa visão localizada da Kate. E, olha, a gente tá vendo essa rotação aqui. Parece que tá tudo certo. Então, vamos lá embaixo com o Tio Ben e a Rafa, que tá com ele, então, pra trazer as informações de tudo desse jogo. Rafa, fala daí. Exatamente, Tio Ben. Eu sei que o Raven é muito bom com esse Ezreal. Ele já tem até pentakill na carreira. Mas, como que funciona esse Ez contra Zeri? Eu acho que a bot lane não é muito sobre o Ez contra Zeri, mas sim a Karma contra o Rakan. Acho que a Karma propõe a impressão que o Ez precisa e, se eles acertarem algum pouco, a gente consegue até divear no começo. Boa sorte aí com vocês. Tá, então. A Rafa vai fazer a entrevista, amigo. Sempre tem invasão. É incrível. É com o Olaf, né? Ontem foi o first ball de doce velho. É, em cima do Olaf. Mas aqui o Gigo tem território um pouco avançado, né? Mas também não tinha sequência. Então, o Falando ficou muito mais preocupado em terminar realmente o bônus do que qualquer outra coisa. E aquele ponto importante de se ressaltar sobre o Olaf aqui, que normalmente ele não vem com teleportada. Assim como aconteceu no jogo do robô, o Gigo vem de Flash e Fantasma. Então, é menos de uma presença global de mapa aqui nessa partida. É, a gente vê agora que o Flawless está sendo observado agora dentro daquela câmina, mas que um topside inteiro do time da VivoCade já gastou seus sentinelas. Então, o Gigo pode ser que sofra um pouquinho se o Flawless tentar fazer um perf pra voltar ali no topside muito rápido. Lembrando que o Olaf é um campeão que tem que ter essa vantagem. E ele sabe que tanto o Olaf quanto o Kong já gastaram essa ward. Mas eu acho que também não vai encontrar nada tão cedo, assim, de fazer um perf indiferente, tá indo pra rota, pra parte inferior. E é uma ocai AP, né, pra esse jogo. Primeiro ataque pra ele, vai trazer o dano AP, que era necessário. Tem que ser, tem que ser mesmo. Mas não é também aquela linha de frente muito poderosa. Então, se ficar um pouco atrás do jogo, já dificulta bastante a partida da Kabons, no quesito de ter alguém pra dar, cara. Ficar de olho nessa rota inferior, realmente, já que o tio Ben falou desse confronto de suportes, né, a Karma contra o Khan, como é que vai poder fazer essas entradas. Boa utilização ali do Greve agora do Encanto pra evitar o giro do martelo no dano máximo. Então, segurou esse avanço do Crashiel. E a gente não pode deixar de falar bastante dessa rota inferior, porque é o momento da Botlane, né. A gente vive um meta aonde o bot tá sendo o grande ator principal dos jogos, a maioria das vezes. Sim, e um EZ não é, normalmente, o atirador que você espera que seja o ator principal. Mas aqui, o Raven pode chamar muita responsa, uma composição de muito poke, né. E agora, o dive no top. Vai mudar muito se pegar esse furo. Nível 3, agora pegou o Londrin na hora, gasta o Flash. Giggle vai revezando o agro, vai ser abatido. Será que dá? Ainda não. Tá todo mundo nessa pressão. O Londrin com pouca vida, o Giggle não tem mais Flash, o Grell tem o dele ainda. Vamos tentar revezar de novo. O Deu, Grell! É First Blood no Giggle, mas é abatido logo depois. O importante, no entanto, chefe, olha os Minions. 20 a 8. Exatamente. E ele perdeu muita experiência também nisso, porque muitos Minions morreram na torre nessa brincadeira toda do abate de correr. Enquanto aqui embaixo, o Balcair foi pra cima. O Wallace foi pra cima, mas na mesma hora o Demand de Fingajou pra cima dele, quebrando a possibilidade de uma jogada mais estruturada. Eles perderam, sim, bastante Spellone, mas ele ainda ficou na frente do Giggle no estudo. Voltou com o Teleporte, pegou boa parte daquela Wave e eles não conseguiram dar aquele primeiro Dive. Então, o Loner limpou bastante daquela Wave ainda com a ajuda da sua torre. Agora, na hora, tudo meio Crashel e Greve trocando um pouco de dano. Só que esse Dive não foi muito bem executado, não. Tiraram apenas o Flash da Renek, o Teleporte e tudo mais. Só que o Loner, na minha opinião, ficou tranquilo com tudo isso. Pois é, eu acho que seria muito bom caso o Giggle não morresse. O primeiro Dive também, se tivesse dado certo, fosse logo de cara. Eu não fui o Giggle morrendo, fosse logo o primeiro. E aí, o Giggle perde o Flash, o Giggle perdeu o Flash, o Giggle perdeu o Fantasma. Perdeu o tempo porque ele não tem Teleporte, a gente tinha acabado de falar. E o Loner, ele foi abatido, beleza, First Blood, mas ele conseguiu pegar o dele também e voltou pra rota com TP. Então, assim, a Cade se comprometeu até o final, porque talvez não ter feito aquele primeiro abate teria sido pior. Mas, mesmo assim, tinha muita Wave na hora que eles começaram. E aí, o Renek no Peio está com a Fúria, foi lá, se curou bastante nos Minos e nos Campeões, então ficou por ali tranquilo. Agora, o Loner terminou de puxar Wave, vai pegar alguma informação por ali, mas já foi base também o Greal. Quebra a planta, coloca um Ard no Gronto, mas não tem mais nada por ali pra ser visto. Tem informação, pelo menos, de que o Greal já passou ali por cima, já fez aqueles campos, então não deve aparecer pela parte superior nos próximos minutos. Então, é o espaço que o Loner precisa pra quem sabe pressionar um pouco mais, conseguir farmar tranquilo e recuperar um pouquinho da vantagem de farm que o Gabriel. Realmente, a primeira aparição do caçador lá, essa rota do topo, foi bem cedo. Não esperava que eles fossem fazer um dive nível 3 pra cima do Loner. Ele que pegou em nível 3 também, exatamente no momento onde o dive foi iniciado. Isso também pode ter frustrado um pouco ali dos planos da equipe da Cade. E o resto do mapa, por enquanto, vai se virando tranquilo, vai se virando sozinho por ali. E já tem movimentação rápida agora pro dragão. Primeiro dragão do jogo, o Dragão da Montanha. O Greal tá próximo, mas o setup do dragão é todo da equipe e acabou. A rota inferior tava na base, no entanto, tá voltando, tá chegando. E o Greve tá trocando com o Crashel também. E tá puxando pra perto do Greal. Automaticamente o Crashel obrigaram a caçar o flash porque ele conseguiu trazer pra cima do Greal. Vem agora a iniciação da equipe da Cade. Ele chamou a atenção da Kabum, conseguiu desviar agora. Vai fazendo um desengage. Redbertica pra trás, um demais flash aí, amigo. Eliminado vivo. Cade está pro abate e pro dragão. Não tinha muito da troca aqui. A equipe da Kabum na rota inferior ficou farmando. Então ele não subiu pra contribuir com a sua equipe. E a Cade, com uma vantagem numérica, pressiona. O damage não perdoa, vai pra cima. Eles gastam tudo. No entanto, conseguem um abate, para o dragão e vão voltar pros seus próprios. Eles não foram pro dragão não, deixaram o dragão lá, hein? É, eles pararam só. Exatamente. Achei que eles iam finalizar e iam direto pro dragão, mas tinha o Wave ainda no bot pra pegar. Acabou agora que é a oportunidade de fazer. Olha lá, o Ravenzinho terminou de puxar o Wave e vai conseguir pegar agora. No top, mais uma vez no ano, ele vai coletar essa Wave grande. Eu queria, Betinho, se tiver aí a experiência dos campeões, pra ver como é que ficou essa relação do Renekton com Olaf, depois que ele terminar de farmar aquela Wave ali no top, pra ver se ficou um pouco atrás alguma coisa em si. O nível dos caçadores tá quase um inteiro na frente do Grail, na barra. Mas o CDB, o CDB tá bem próximo. Tem bastante campo pra farmar o Flawless, a questão, mas aqui no top mesmo, aquele dive, como foi dito, né, não pegou tanta vantagem, assim, o Give. Na verdade, ficou bem nível, ele armou bastante, então o Renekton não saiu tão atrás. A questão agora, realmente, o farm, que herdeu bastante coisa, agora ainda vai farmar essa onda de Minos, vai chegar um pouquinho próximo, mas o Give ainda tá bastante na vantagem em relação ao Gold. Pegou o Dragão da Montanha, então a equipe acabou um primeiro dragão do jogo, já vai acumulando, então essa condição de vitória é impossível, a equipe acabou conseguindo retornar, depois de perder o Redbert naquela batalha, a Cage não tinha muito setup pra executar aquele dragão e acabou somente garantindo a sua experiência na rota, mas já tá muito bom, eles tão conseguindo abrir essa pequena vantagem pra 7 minutos de jogo, 12, 200 contra 11 ali, com esse ouro concentrado em mãos importantes, já é forte pra equipe da Cage. O Shepp é um time de zero, contra o time de Jay e Cezé, tudo bem, Jay e Cezé são dois campeões que querem o primeiro item, que vão começar a realmente pressionar pro voto dos 15 minutos, 20 minutos, quando eles fecharem ali um, dois itens, que eles vão ter aquele poke que machuca demais, então acho que essa grande janela que acabou, não pode tá muito atrás, ou de preferência empatado, pra daí sim abrir o mapa. Exato, o time da Kabu precisa ter esse timing na cabeça dele, já pegar o primeiro dragão, que é muito bom pra continuar estacando, lutar os próximos dragões daqui pra frente, é a chave da vitória pra eles, descer esse jogo, prolongar bastante, pode ser um grande perigo por conta dessa Zé e como você disse muito bem, dois itens, é o spike muito grande do Jayce e do EZ, e aí eles tem que aproveitar, já pegar essa alma cedo, já tentar ir pra esse barão, que esse jogo for prolongando, é delicado, e agora quem tá querendo esse arauto é justamente o time da Cage, hein? Acabou ter visão, mas acho que eles não vão pra lá não, tá até farmando ainda ali na rota do topo, o Renekton do Lonely, desceu o primeiro giga, o Grail já tá por ali, o Fawless mesmo com visão tá finalizando o Manus Vermelho, então realmente não vai ter problema nenhum, a equipe da Cage vai concretizar o seu arauto, então não conseguiu o dragão, mas já é um bônus importantíssimo pra eles. Pra ele se botar nas mãos do Gigo ainda, pra ele continuar crescendo, abrir ainda mais essa vantagem de ouro em cima do Renekton, vai começar a acontecer isso. E falando em Gigo, Ragnarok ligado aqui em cima, chegou o Fawless, usa o teammate, não tem mais Ragnarok e o Gigo, mas como o Grail tava ali, a equipe já acabou nem quis ir. Gastou o fantasma até pra sair do finzinho do teammate do Mokai ali, mas era isso, pra não tomar o dano e pra também não tomar uma possível virada do adversário. Mas a gente vê, a gente fala tanto que o Renekton é um campeão de início de jogo, que é muito forte nos primeiros níveis e o Wolfe já tá pressionando. Então é um problema, se eles conseguirem abrir ainda mais essa vantagem do Gigo, fica difícil o jogo. O Axel dá aquele passinho pro lado, consegue sair então dessa tentativa de entrada do Grave, que gastou também o teammate ali junto com o seu encanto, mas tá tranquilo, o Redbest tava chegando próximo, já tava por lá também o Grail. Entrado o tempo inteiro, essa rota do topo não tá tendo vida tranquila aqui, é agressividade total. Mas tá subindo ainda o Grail por aqui e também o suporte, já tão ali pela rota do meio, hein. Eles querem desfrisar essa wave do Renekton, mas o Grail tá chegando, ele tem flash ultimate. Será que ele vai? O Gigo não tem mais flash, mas tem flash. Pra chegar... O mexicano maluco, irmão. Aí é. Ele vai, ele não tá nem aí, ele gosta de ser agressivo, o Grail ama jogar nesse estilo, cara. E o Gigo gastou dele também. Talvez aí, não sei se valer a pena, porque eles sabiam que o London tinha flash. Sim. Se pega o machado... Mas eles ficam malucos, é o que eu falei pra você. Eles adoram jogar assim. Se pega o machado, vai fazer o quê? Deu lentidão, o Renekton saiu, sabe? Pra mim, esses jogadores da Cage, assim, se existe um risco, eles topam. Eles vão topar. Vão tomar. Vão, vão, eles vão topar o risco. Eles vão tentar fazer alguma coisa, eles gostam de jogar no estilo agressivo. O Grail tem muito disso e agora o London vai pra frente. E é exatamente isso que eu tinha comentado no abre-jogo. O Gigo vai ser eliminado, o Solado tinha falado. Esse time da Cage tem como principal ponto agressividade, que eles vão pra cima. Só que às vezes é demais. Mas aí não é nem agressividade, é desplicência, porque o London voltou, o base voltou de TP e ainda deu tempo de pegar ele na wave, pô. Aí não é agressividade. Mas se tivesse flash. Ele precisava ter flashado pra dar um machado. Mas até aí o Grail podia ter ficado pra dar um E na wave, daí ele não tinha ter ficado nem em cima. Tudo bem, mas é cool. Várias coisas diferentes. De coisa individual, da sua própria, sabe? Mas uma questão de tudo isso é que tá acabando o timing do Aralto e o time da Cage não conseguiu nenhuma wave muito propícia. Vai ter que ser aquele Aralto que não vai contribuir tanto assim. O Gold ainda tá em vantagem pra eles, eles têm bastante nessa relação ainda do farm e do Olaf, que tá na vantagem aí em cima do Renekton. Valeu, Betinho, botou no timing exato. Mas o London, ele tá aí. Duzentinhos de Gold atrás. E já vem de novo pressão pra cima do Greve e o encanto pra conectar no Crash. E é o não conseguiu ter dano suficiente pra eliminação. O Redibert chega pra dar uma cobertura, mas a gente tinha mais o que ele pudesse fazer por ali. 37 segundos pra nascer mais um dragão no jogo e o potencial de teamfight nele é alto. É, começa a gostar do jogo, acabou. Como a gente falou, o timing dele está chegando daqui a pouco. Vai fechar seus primeiros itens. Daí quando tiver, quando você vê Muramana na mão do Crastial e do Raven, aí a Zeda pra VKS é um momento que eles têm que botar o pezinho pra trás e se proteger no mapa. Ou abrir muito neste exato momento. Mas tá difícil. O Greve chega pra rota inferior. Então o Aralto vai na mão do Trigo ou não vai na mão de ninguém? Tem que usar. Tem que usar. Já tá no finalzinho ali. Tá aguardando. Até agora não teve essa utilização. Vai descendo a equipe da Kabum justamente pra fazer essa cobertura. Porque eles sabem do tempo do Aralto. O Grell vai uns passos à frente. Enquanto que Flawless, Crash L, estão por ali. Fica todo mundo nesse vai, não vai. Pois é, eu acho que o tempo vai acabar. Senão já acabou, né? Não, ainda não. Desceu a barrinha ali, mas tá. O Nukong ainda tá com o Aralto em mãos. Mas a situação pode se complicar aqui pra equipe da Cade se não utilizar. Agora sim. Aí então o Aralto utilizado. No último segundo. Exatamente. Jogaram toda a Kabum pra lateral. Ficaram farmando, dando poke o tempo inteiro pra eles não fazerem essa entrada. Pra ter uma liberdade total da cabeçada só pro Trigo. É, e o Dragão também agora vai ficar o Aralto ali batendo. Mas é sem wave, então ele vai morrer muito rápido. É, e a Kabum quer muito isso. Que tanto longa, ele já guivou o top e tá vindo pra cá. Eles sabem que eles precisam dessa alma cedo na partida pra tentar ganhar esse jogo. Começa o objetivo. A Cade deixa a Zery puxando. Tomou bastante dano já de longe da Kabum. Os guerreiros têm que sair daí, meus queridos. E vou te falar, se virar uma alma do Infernal aqui, o jogo tá bom pra Kabum mesmo. Ou o Hextech também, o Hextech também é muito bom pra ele. Qual é uma das duas, tá perfeito. O Hextech tá ótimo. É isso daí, a Kabum tá... Tô gostando, tô gostando um pouco mais. Parece que tá sabendo o que tá fazendo no mapa agora. Sabendo o que precisa dessa alma. Por mais que tá um pouquinho atrás em relação aos seus carries. A gente tá vendo o Giggle ali amassando um pouco mais no farm. O Trigo também com uma leve vantagem. Mas a Kabum tá com um pensamento em conjunto legal. Tão estagando esse dragão. O Lone, ele guivou o top. Desceu nisso. O Crashel já respondeu com o Telepost lá em cima. Os ninjas aqui tão mostrando um bom comecinho de jogo mesmo. Perdendo um pouco no gold. É, não tá deixando o ouro ficar tão elástico assim. Então, mesmo com essa vantagem da equipe da Cage, a Kabum continua jogando o mapa. Continua com o tempo muito bem colocado. Então, pra ele, está sendo um jogo bastante positivo. Porque eles sabem que o tempo ali vai poder ser mais forte quando chegar esse bônus do Crashel e do Raven com seus dois itens. E aí, é que tudo pode estourar. E, amigos, esse é só o primeiro jogo do dia na sequência. Tem uma rivalidade muito forte. É Laude contra Fluxo. Root contra Brance. A gente tá louco pra ver o que vai acontecer nessa partida. Lembrando, né? A equipe do Fluxo e a equipe da Laude vêm de derrota. Então, alguém vai sair 0-2 da estreia. E eu sinto, chefe, que esse próximo jogo é um pouco mais de peso de responsabilidade do Fluxo ganhar. Porque a Laude, a gente, cara, tem ainda esse papo de começar a treinar essa semana. Não sei o quê. O Fluxo não. É bootcamp na Coreia. É investimento. É vitória pra eles ou vitória. Exatamente. Então, aqui, amigo, é tudo sendo jogado nas duas equipes pra conseguir sair desse 0. Ninguém quer começar a semana de CBLOL. No 0-2, a gente viu o crasheu aqui embaixo, vindo com velocidade, passando o trigo e lutou e saiu. Exato. E o primeiro spike dos campeões já estão saindo, inclusive, dos dois atiradores. Tá aí. Força da Trindade já finalizada. E o gold das barricadas. Cinco barricadas já pro time da VKS contra 0 do time da Kabum. 2 mil de ouro, mas a Kabum tá chegando naquele ponto. Tá aí a mudança da Força da Trindade, né? Porque que ela voltou. Ela tinha assumido o ataque do split passado e agora voltou com muita força. O Rupi todo ficou um pouco mais fraco também, então descontribui pra Força da Trindade aparecer. Mudança nos Míticos. Pra 0 é interessante, pra EZ, pra Draven também uma possibilidade de item. E agora a possibilidade é do segundo arauto e quem começa é o time da VKS. Pois é, tá com prioridade ali no Rio. Começou, pisou primeiro, a visão tá boa. Enquanto a equipe da Kabum tá muito próxima, pode tentar fazer essa entrada. O Renekton pode descer, exatamente o que ele tá fazendo pra tentar um flanco. A equipe da Kabum tem a possibilidade de fazer aqui um contra-ataque a qualquer momento, mas acaba não apostando nisso. E a equipe da Cade finaliza o arauto com toda a tranquilidade do mundo. Enquanto que vai tentar fazer essa aproximação agora, vai tentar chegar pra cima da equipe da Kabum. Teleporte da jogada. Quem vai cair primeiro? O DMG evapora, vai, mas você percebeu que é cheio. Errou por um, por enquanto. O Lone, ele vibra a torre em cima de todo mundo. Quatro jogadores, mas não é o suficiente, ele não tem dano ainda. Faltou justamente o dano do Jace, mas o Crashel foi muito cedo. Tinha que ter esperado o Renekton pra ir, sim. Vai na martelada, vai junto com ele. Mas ele foi um pouco antes, acabou sendo eliminado. Mas mesmo assim, olha a Kabum respondendo. Olha aquele spike que a gente falou, aparecendo um pouco mais pra esse jogo. Que eles viraram com o abate muito rápido em cima do damage. E logo depois, viram em cima da torre também com a wave. E a vantagem de 2 mil de ouro já caiu pra mil. Exatamente, primeira torre do jogo, torre da rota do meio. Então tá aí, uma jogada que ficou naquele vai, não vai se estendendo. E aí a Cade, depois o heralto, eles sempre se engagem por aqui. Mas a Cade tava num time meio ruim, porque o Grail fez o avanço, mas o Grail ainda tava no CDR ali, no seu charme. Então o Grail vai de uma vez, mas ainda não tá a área pronta com o seu cooldown pra fechar por ali o time da Kabum. Nisso, uma vez que você perde o seu engage principal, que nesse caso é o Wukong com o Hakan, a volta do time da Kabum é muito forte. Conseguem aí voltar bastante dano, pegam abates importantes e também a torre da rota do meio. E assim, a Kabum pegou o Mokai pra isso, pra esse tipo de luta. Com o time em todo o adversário tentando entrar reto em cima de você, você luta com o Mokai e consegue travar ele muito bem. Então a Kabum sabe que esse é o momento. E também não é aquele ponto, chefe, de ah, chegou nos dois itens de 20 minutos, é auto-win da Kabum. Não, mas é o Spike, então é onde eles podem executar e é aí que a gente espera que o time vai acelerar pra procurar mais esse jogo. Importantíssimo pra Kabum é esse próximo objetivo em um minutinho, o Dragão Hextech, que é o Soul Point na mão deles. Então já tem esse push na rota do meio, que pode vir agora muito bem. Controlar essa visão, já tá todo mundo vindo por aqui, ó. O Londres já vivou top, já vem descendo. Eles sabem que eles precisam pegar esse dragão pra conquistar essa vitória. Vamos ver se eles, na hora do dragão, vão ter alguns itens disponíveis a mais. Eu acho que não, porque eles já estão todos ali pra goleiro. Agora é a hora do poke, irmão. Exatamente. E é isso aí. É Crashiel e Raven. É disparo místico, disparo chocante. Disparo místico, disparo chocante. Batata, batata. Então é uma batata. Batata, batata, batata. Lembrando, a Brasset é bonita do primeiro item, então tá machucando também. Exato, exato. Então é isso, tem que tirar as vidas a equipe da Vivo Cage, diminuindo a defesa dele o tempo inteiro. Não tá fazendo tanto estrago ainda assim, mas eles precisam ter essa prioridade e de dar baixa do outro lado. E tem a Karma também, que a gente nem mencionou, mas também é chato dela o Mantra Q. Então é todo um time baseado nesse pouco, baseado nessa vantagem de HP antes de entrar na luta. E é isso que vai buscando aqui a equipe da Kabum. VKS agora, no entanto, vai pegando os flancos, de um lado o Gigo, do outro o Grel. Todo mundo tentando comprar esse espaço pra quem sabe aí ter uma teamfight. Grel tenta entrar, não conecta o encanto no Crashiel. Lembrando que tem Flash e gasta agora, vai pra segurança da torre. Já tira um mecânico importante agora da equipe da Cade. Vem o teammate do Flawless, mas não tem sequência. Kabum inteira recuada. Fica desse vai, não vai. Utilizado também, Geraldo pela rota do meio. A torre ainda vai resistindo pela parte dela por ali. Não vem pra destruição, mas a Cade desce e ganha a prioridade do Hill. E sem o teammate do Flawless. Sem o teammate no Maokai, capaz desse dragão ficar pra equipe da VKS. Eles perdem muita força de teamfight, mas Crashiel voltou base, voltou de TP e tá pra luta. E não tem o Chari. Vamos ver aqui se vai tentar uma entrada. Será que o Flawless consegue alguma coisa? Nada disso é garantido pelo Grail. E vai garantir mais equipe da Cade. Já tem a Batveloz agora. Consegue a eliminação. Vai poder cair agora logo na sequência. Vai perder os jogadores, mas a equipe da Kabum também consegue o dele. Vai tentar devolver e fica tudo igual a eliminações. São duas pra cada lado, mas tem dragão na equipe da Cade. Não tem ponto de alma, Kabum! Esse é o mais importante. A Cade consegue parar justamente o que a Kabum trabalhou tanto pra construir. Que era esse ponto de alma. Essa alma cedo que você falou, Takeshi. De você ter essa condição da equipe spikar no momento correto com a alma. Daí você vira a alma, faz barão e seria o jogo deles. Mas a VKS sabia disso, se preparou e consegue parar. Uma boa jogada do Damage combando ali com o Grail. A gente sabia que a Ari não tinha como fechar mais. Não tinha ultimate. Não tava bem posicionada também. Num possível flanco, mas o time da Cade consegue o objetivo. O Grail já tá 3 barra 0. Garante esse dragão. E dá um respiro um pouco maior pro time da Cade. Mas o Damage jogou bem demais essa sinergia dele em pegar boa parte dos jogadores da Kabum. Aí ó, pegou o primeiro, o segundo, impediu a entrada. Ele até eliminado rápido. Mas depois eles conseguem separar e dividir a Kabum o suficiente. Pra também conquistarem o mesmo número de abates. E ainda quebram o serviço da Kabum. E de novo pra equipe que tem zero e que o tempo a seu favor é muito positivo. E isso pra equipe da Cade é melhor ainda. Acho que a Cade tá... Acalmou um pouco no jogo, né? E agora encontrou um pouco da sua luta. E aqui é interessante que a Show Grave foi pra uma vídeo diferente ontem a gente viu. Eu sou fã do Glace Eterno. Você é fã? Sou fã pra caramba. Você gosta do setup de Glace Eterno com Charme certeiro? Gosto demais, gosto demais dele. Podia ter acertado no Crash Eaulyma Hotmail antes. Um Glace Eterno com Charme. Pra mim esse item é inclusive melhor nesse jogo. Pra você tentar pegar o Ezei. Agora o Gui vai tentar virar pra cima do Renécto no X1, no X1. Será? Não sabe nada. Sabe de nada, inocente. Guigão solado de novo. Ele só queria a torre. É o... Achou que tava de Sion e se jogou na torre pra levar. No fim, é um abate aqui pro Lonely. Vamos ver se isso cria algo pra Cabono. Então tá a VKS. Agora vai levar duas torres, mas sai com a vida. Vai ficar ali no chão aquela torre. Então é mais uma conquista pra eles. Já limpam toda linha de Charme. Não, falta a rota do meio. Exatamente. Um pouquinho de vida, mas ainda resiste. E lá no bot, o Lonely também mais um pouquinho já consegue finalizar essa torre por ali. Então o jogo tá 2x1 no momento, mas provavelmente a Kabum empata agora nessa onda de Minions no quesito de torre. E o Gold vai ficar também totalmente empatado quando a Kabum levar esse objetivo. O jogo tá bem parelho. Dois dragões pra um lado, um dragão pro outro. E vão ficar bastante de olho nessa questão de iniciação. O time da Cade precisa acertar. E aí voltando no ponto do Cláss Eterno, eu sou fã do Geninho por causa disso. Isso facilita muito a vida da Cade. É mais uma ferramenta de iniciação, de criação. Aliandre, é uma possibilidade sim pra Ari, mas nesse jogo aqui, será que você quer iniciar? Tem mobilidade, EZ do outro lado. Eu acho que o Geninho aqui era o Prime. Eu tô de prova aqui. Todo dia de manhã, quando eu entro na live do da Cade, tá lá. A Ari diz que lá se é terra. Não, e os caras da chave ficam falando. Ah, Ari vira dano. Você faz o Geninho vira dano. Mas olha o Crassiel. Vai tentar a pressão pra cima dele agora. Vai tentar a gente ter essa eliminação. Chegou o Redbird, mas ele chega atrasado. Porque aí, meu amigo, não tem jeito. É abate pra equipe da Cade, mas olha a Kaboom pra tentar contestar, pra neutralizar o Grel. Será que eles conseguem ir justamente o que eles querem, o que eles conquistam? E nas mãos do Raven, hein? Não tinha muito pra onde correr ali também o Grel. Pertinho que o Malkai ultou, não tinha onde fugir, mas é mais uma torre pra VKS. Abate por abate, a torre aparecendo aqui agora na parte do meio. Neutralizado. Exatamente. 300 de gold pro EZ, importante. Não, pro Raven, assim, chegou no ponto que a gente falou tanto. Tá acabando. É esse o ponto. Você vê o EZ agora com os dois itens completos. O Crash A.O. deve ter o dele muito em breve também. Então, chega no momento aqui aonde a gente vai ter a Kaboom pronta pra pressionar mais o mapa. Próximo dragão, daqui a um minuto, tem que ser da Kaboom. É isso. A Kaboom agora vai se fortalecendo e tem o seu ponto. A gente falou e aquilo, vocês sabem. EZ, Jace, eles se preparam, fecharam os itens. E a Kaboom precisa de uma luta agora pra se distanciar da Kade. Porque a gente já avisou que a Kade tem o tempo ao seu lado. Uma passagem do tempo, um late game de Zer e um late game de Olaf, talvez, seja mais eficiente. E a Kaboom agora precisa de uma teamfight esmagadora. De levar 3-0. Levar 3, não perder ninguém. Alguma coisa do gênero. Pra poder ficar num ponto de alma. Ter uma vantagem muito boa e não deixar a Kade mais voltar. Porque se a Kade ficar próxima e o tempo passar, a Kade vai cutucar. A Kade, eles têm que sobreviver aos próximos o quê? Ô, Taka, uns 5 minutos, 10 minutos. Spike da Zer. Spike da Zer, todo mundo. Acho que nem é questão do Olaf, Skane. Mas a Zer poder carregar isso. Depois ela consegue derreter bem fácil o Renekton. E agora é o ponto da Kaboom. Fechou o Muramana também no Crash L. O Renekton já tá no Spike também dele. Tem ali o Cutelo, tem o Modernário. Então a Kaboom agora vai buscar esse tipo de luta. E a Kade tem que tentar achar esses flancos. Tem o Portal Hextech. É a véspera dos Dias Namorados. E cá estou ligado no CBLOL pra não ficar deprimido assistindo algum filminho romântico. CBLOL é mais legal. F no chat aí pro Guerreiro. F, F, F. F, Dias Namorados chegando. Aí Skate deu uma risada, mas também vai ficar deprimido, né? A Lodge tá indo no Japão. Tá no Japão. Não me lembro, obrigado. Não, você deu uma risada, né? Tinha que ajudar o Guerreiro ali também, né? Porque o cara se unir. E quanto que tem pra esse momento é esse, hein? A hora é agora! A equipe da Kaboom encontra aqui de frente a frente. Agora vai tentar garantir essa eliminação. E o Dragão também, mas por enquanto o Dragão é deixado de lado. Todo mundo correndo a frente da selva. O Longer acaba sendo pego. Ele envolve bastante dano pra Senhor do Giggle também. Quer ver a cair primeiro, vai se distanciando. O Pachai P.K. vai pra longe. Ninguém eliminado. É, mas olha, a Kaboom já encaixou o dano que eles queriam. Pode encaixar ainda muito mais agora. Esse é o terreno deles, mas o Greve. Ele tem que achar o Jace. Ai, doeu, hein? Doeu no damage. Deu demais. Entrada no Grell agora pra definir. Quem vai levar a batalha vai ser eliminado. O Redibert já caiu. Vai, já caiu pra cada lado também. Esse trabalho, o Trigo é o nome da equipe da Kate. Perninha agora no Giggle. Tem o Grell, tem o Trigo. O Crashiel, o Longer e o Flores agora frente a frente. Deu toda a volta também. O Greve Tarding na Sionia aqui pela parte de baixo. Não tem mais cooldown, não tem mais dada pra ele. Gastou o Flash, gastou o Ultimate. Não vai ter Dragão, o que parece. É resetado o Dragão mais uma vez. Vai voltar pra base porque tem TP. O Crashiel vai retornar juntamente com o Longer. Os dois tem TP. Os dois querem chegar. Ele não faz rápido o suficiente. Talvez o Flores vai comprar T que vai tentar roubar. Ai, 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 ai. Olha só, é guerra de smite. Vem agora a batalha. Ele vai ser eliminado. Porém, de novo, não tem ponto de alma. Os dois times com dois Dragões. E a Kabum vem apertar a Midlane. Vai apertar o Barão se bobear. Porque assim, eles tem que aproveitar que não tem Grell. O Flores tá vivo e eles tem que acelerar. Porque eles já perderam uma janela muito grande. Eles precisavam desses dois Dragões. Era pra ter sido a alma da Kabum aqui. A VK se segurou muito bem. E agora vai ter que se virar pra segurar esse Barão. Nossa, sem o Grell aqui é difícil, hein? Aqui é batalha, só isso. Aqui foi já. Aqui é no máximo tentar matar alguém. O trigo sem ult é muito difícil. Alguém diverte trigo ali naquela chegada. Ele já brilhou na última batalha. Será que vai dar? Será que vai dar? O Grell faz a entrada, consegue o encanto. Ai, ai, ai. O Barão é garantido pra da equipe. Daqui a bomba, a batalha vai se tendendo. Abaixa, cara vai ser do Castiel. A Kade quer acabar com o bônus. Caiu primeiro, caiu segundo. Vai cair o terceiro, vai cair o quarto. Desastre, olha a Kade! É esse Fidológica Vivo, quem está? O ultimate do trigo disponível na hora que começa a luta do Barão. E aí faz a limpa. Aí ficou livre pra bater. A Kabum não consegue virar. Não tinha como. E o Grell? Falando, calmou, pessoal. Mais uma jogada que a Kabum teve uma leitura de ir pro Barão, mas a Kade tinha condição de bater de frente. Tira todos os efeitos do Barão. Do outro lado, leva a T2 top, leva a T2 na rota do meio. E fica muito na frente nesse jogo. Olha, o segundo front voltar, cara. Bem na hora que começa aqui, pós o buff. Mas assim, pronto pra ele poder brigar dentro do covil do Barão. E com uma zera e livre aí, nunca que a Kabum vai ganhar. E olha, tudo isso foi aproximadamente 2 minutos e 10. Desde a primeira seta de dragão até acabar nesse... Esse da equipe da Kade, 2 minutos e 10 aproximadamente de confusão se estender. Eita! Olha o delivery! Alguém pediu abate e chegou! E parece que esse jogo já foi. Agora, depois dessa virada da VKS, a Kabum aqui vai depender de erros do adversário também. Se quiser vencer. E o problema era que o time da Kabum tinha até esse momento agora. Primeiro Barão, esse ponto de alma que devia ter vindo antes, pegava a alma. Porque daqui pra frente agora, o Trigo vai amassar qualquer um que apareça na frente dele. Ele tá free hit todas as lutas. Se o Renek tá vindo pra cima, se o Malcai vem pra cima, ele consegue eliminar com facilidade. O Greve também tá causando muito dano agora por conta dessa internalização dele. Com o Leandre, nessa front line que tem o time da Kabum. Então a Kade aqui agora já tá com uma mão na vitória. Incrível, realmente, de novo, a equipe da Kade mostrando essa força, a tomada de decisão. A gente falou da afobação e eles mostraram essa afobação. Mas, ao mesmo tempo, a gente falou, será que essa equipe vai conseguir se acalmar quando precisar? E me parece que sim também, viu, Skating Lola Cat? A gente viu aqui que a Kade tá com um traço de maturidade também, junto com a insanidade, né? Porque, assim, esses dois dragões que eles roubaram foram pensados. Eles sabiam... Muito bem feitos. Exato, eles sabiam que era a condição da Kabum e eles se prepararam pra isso. Armaram o mapa, armaram o rio, botaram visão, disputaram espaço com o seu adversário pra não deixar uma condição fácil pro outro lado. Eles sabiam que tudo bem, era questão de tempo da Zery, mas também não vamos facilitar pro outro lado entregando tudo que eles querem. Então, conseguiram se planejar muito bem, conseguiram se adaptar durante o jogo muito bem. E agora com uma vantagem muito clara e com uma composição que, a partir desse momento, deve ser melhor. É, o problema agora pro time da Kade é que entrar nessa base sem o barão pro outro lado, que a Kabum pegou, é muito difícil. Então o jogo agora vai dar aquela mornada, dragãozinho daqui um minuto e vinte. E o time da Kade agora vai tentar jogar dentro da selva pro time da Kabum, como foi, pegando o Flawless no portal Hextech. E vai ter um joguinho agora um pouco mais morno. A Kabum tem que saber muito bem aonde pisar, porque se colocar somente a visão do time vermelho, no caso da Kabum, a gente vai ver que essa jungle bot side tá toda dominada pela Kade. Vai tentar levar a P2 agora, Kabum. Um belo encanto do Greve, pra cima do Lonely, ele vai ser batido, será que consegue sair? Ultimate no Trigo mais uma vez, mas eles pegam o Dicoy, a cópia do Greve no meio do caminho. Mesmo assim, a Kade apostou muito nessa entrada e perdeu muita vida em três jogadores e não dá pra continuar atacando. Foi assim, bem em cima do Lonely, tá? De todos os alvos que tinham ali, acho que o pior pra fazer essa iniciação. E com isso a Kabum se segura em 40 segundos. Achei bem troll isso que a Kade fez, tá? Porque se jogasse na visão, se ficasse ali afogando aos pouquinhos o time da Kabum, forçando a vinda face check, o engage seria muito mais fácil, muito melhor. Não seria em parte de uma torre, né? E agora, 30 segundos pra vir o próximo dragão, e a Kabum já conseguiu tirar a Kade do mapa. Então agora a Kade que vai ter que vir dando esse face check, a Kade que vai ter que correr um pouco mais de perigo, por conta de uma afobação um pouquinho grande nessa T2. De novo, né? Você acabou de elogiar. É, não pode, não pode. É incrível, os caras são muito, assim, uma agressividade, uma afobação às vezes. Tem muita qualidade nesse time, mas às vezes parece que eles querem demais, e só precisa de calma. Era só jogar no dragão. Só jogar no dragão com o antelinho de divisão, mas olha o Greve. Greve entrando com a menos, porque tá chegando o Gui agora por trás, e o Greve ainda um pouco mais atrasado. Vai ter que fazer essa entrada lateral. Acabou. É o time da dualidade, chefe. É a trollada pra vitória agora. Que jogada maravilhosa da equipe. E aqui é vitória, acabou. E é isso, amigo. A Cade vai começar com a semana perfeita. A torre de Nexus cai. A segunda vai na sequência. Nexus exposto. Os guerreiros ficam 2x0 na estreia da Cade no jogo. Que vitória, que partida. E assim, um jogo muito bem pensado, muito bem planejado e muito bem executado pela VivoCade. Para conseguir essa primeira semana de duas vitórias. É isso, essa Cade a gente falou várias vezes. Tem muita qualidade, isso é inquestionável. Jogaram muito bem. Tem umas não roubadas. Tem umas... Mas dá pra corrigir, dá pra corrigir. Pô, a G2 tem que chegar com a parceria com o Coringa, tem que chegar com duas partes. Exatamente, com duas caras, é. Caramba, o time... Mas assim, o time, de novo, eu falei antes de começar e repito, empolga. Porque é um time que parece que todo mundo está na mesma página e se entenderam muito bem. Quando eles afobam, eles afobam juntos. E quando eles acertam, eles acertam juntos também. Pois é, e que jogadaço pra finalizar, né? Eles que começaram ali, levando uma pressão. Isso. Ficaram ali um pouco atrás, a equipe da Kabum cresceu, chegou no momento do pico de poder dos dois itens. E mesmo assim, a Cade foi lá com decisões ótimas, conseguiu ali um contra-ataque no Barão, que mudou completamente a história do jogo e selou o destino da partida. Com isso, Tabs, temos nosso primeiro time com a semana perfeita. 2-0 pra equipe da Cade na estreia do CBLOL. Que coisa boa pros guerreiros, então, hein, chefe? Porque começar com o pé direito e se manter no domingo pra conseguir esse 2x0 é coisa boa demais. Claro, ainda tem muito o que acontecer. Mas essa agressividade da Cade na medida certa, dando certo, Dudu, pode levar eles pra ainda mais vitórias. Não sei se todas foram na medida certa. Acho que em alguns momentos ela passou. Principalmente no jogo de ontem, pra gente já falar dessa semana. Mas, como disse o Skit, empolga. Porque é um time que mostra que nesses momentos, mesmo quando é algo muito agressivo, até mais do que deveria, eles estão juntos, eles estão alinhados. Coisa que pra mim faltou muito na Kabum. O que eu gosto muito da Cade é que eles têm uma proatividade no começo do jogo. Tanto na rota do top, do mid e a botlane, claro, é a meta que faz, que é um pouquinho mais devagar no começo do jogo. Porém, no meio do jogo, parece que a Cade conseguiu se achar. Eles têm uma composição, eu tô falando só sobre os jogadores na sinergia, que tá se dando bem. Eles sabem fazer uma front line, back line, conseguir iniciar. Tá bonito, a TV. Podendo amizade, tá funcionando então, Dudu? Exatamente. Eu acho que tem uma sinergia que tá rolando, cara. Funciona, funciona. Com certeza funciona, fora de campo e dentro de campo também. E vamos acompanhar um pouco na primeira jogada que a gente separou pra vocês, porque eu queria mostrar como tava funcionando essa questão da composição da equipe da Kabum. Porque a Kabum tinha muito poke. E aí, com toda essa questão do poke, a VKS tinha que entrar logo. A VKS tinha que ter essa explosão. Beleza? Tentaram uma vez, aí a Kabum consegue recuar. O kite back, Dudu também, da equipe da Kabum, era muito potente. E com isso, a VKS tinha que fazer aquela fight em dois tempos, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, composições de poke, elas são muito fortes. E a maneira de você calterar o poke é com hard engage, é você fazer essa iniciação. E eu sinto que a equipe da Kabum não tava... Por exemplo, nesse momento, eles acabam se colocando numa situação que facilitou muito o engage por parte da equipe da Kade. E eles não tinham muito que minado a vida adversária. A composição de poke, você quer causar esse dano à distância, você quer se posicionar primeiro no objetivo. E depois você usa suas ferramentas pra já começar numa luta com vantagem. Pra mim, acabou, errou muito quando ela precisou criar esse cenário. Essa situação não era tão boa pra Kade, viu? Normalmente era pra focar nas 3 T1, que ainda tava viva, como tipo, sem HP 200. Porém, eles foram lutar esse drag, porque do outro lado já tinha dois drag, então eu acho que a Kade ficou com um pouquinho de medo desse ponto de alma. E acabou, do outro lado, pegaram o Jace, o Jace brasileiro, o famoso. Desde o Speed passado, acho que você já tá falando que o Jace, principalmente na outra domínio, não está dando muito certo. Esse Speed tá aparecendo de novo. O que tá acontecendo? E o que aconteceu depois, Yudi, na segunda jogada, é... A Kade virou, conseguiram entender muito bem esse ponto de que a gente tem que engajar logo. Não dá mais pra gente ficar sempre tomando esse tipo de poke, porque vai minar a vida. Foi o que aconteceu no começo, a VKS começou tomando esse dano. E daí, Dudu, o grande engage do Grel, parou e destabilizou completamente a equipe da Kabum. E aqui pra mim também faltou uma leitura da Kabum, que eles tinham conseguido minar a vida dos jogadores da Kade. Mas quem faz a iniciação, muito por uma necessidade, foi mais uma vez a equipe da Kade. Eu acho que a Kabum poderia ter comitado nessa jogada, depois de conseguir todo esse dano que eles causaram. E, no fim das contas, não foi o que aconteceu. A gente viu a equipe da Kade sabendo buscar muito bem a backline. E eu sinto que esse EZ não conseguiu encontrar muito bem o jogo dele, não conseguiu encontrar muito bem o espaço dele. Ainda me questiono sobre essa escolha no meta atual. E daí, Yudi, a gente viu que a Kabum ainda conseguiu eliminar o Grel. Era pista liberada pro Barão. Só que o que aconteceu depois foi a equipe da Kabum acabando sendo dizimada completamente nesse objetivo. A tragédia tá chegando, viu? Quando eu tava vendo aqui a Kade chegar e a Zeri nesse tipo de situação, é perigoso demais, cara. Todo mundo tá juntinho, o time inimigo, a Zeri vai apertando o QQQ, pegar todas essas kills, depois pular a parede, pegar mais kills. Realmente é a situação perfeita pra um campeão igual a Zeri brilhar. A Kade conseguiu achar essa situação e isso levou a vitória pra eles. Não tinha mais o que fazer depois dali. Banira, banira. Realmente. Banira a Zeri. Mas ia faltar ban, pô. Foi complicado. Isso é meta. Tem que beber milho, tem que beber Yumi, tem que beber Zeri, tem que beber Kacete. Isso porque a gente falava no primeiro split que o Trigo não jogava de Zeri. Jogou, mandou muito bem. Inclusive, tá na enquete do nosso MVP porque a gente ficou em dúvida. Vocês já sabem, né? Quando a gente fica em dúvida, a gente joga pra você aí de casa. Quem vocês acham que foi o principal ato dessa vitória da VivoKade? Foi o Grell ou foi o Trigo? Eu quero que vocês já comecem. Tem advogados jurídico Grell, jurídico Trigo. Podem começar a se defender. Ó, vou rapidinho, tá? Vai. Vou falar rapidinho. É o que eu tô vendo de você recentemente, hein? Não, 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 não. Zeri pra mim me igual a Yumi. Não vai ter MVP pra essas pessoas. Ih, ó. Ele foi rápido, hein? Olha, pra você ver. O argumento dele é atacar o meu. Não defender o dele. Eu vou defender aqui a Zeri porque na Ken Ibarão, se não fosse essa Zeri, a Ken Ibarão tinha ficado pra equipe da Kabum e a gente estaria falando aqui de uma vitória da Kabum. Porque aquele Ibarão ia acabar com o jogo. Então, acho que o grande responsável pra elas coisas não terem desandado foi justamente ele. Que isso mudou muito completamente. Dudu, tá mandando bem. Eu vou dar chance dele falar mais um pouco porque eu acho que o argumento dele... E galera, vocês continuem votando, hein? Vai spamando no chat quem vocês acham realmente que foi diferencial. Porque, Diúdio, também tocou um pouquinho com você porque o Grell, ele parou e falou gente, vamos parar de tomar pouco? Ele flechou e foi direto. Tá mudando. Fui abandonado. O povo deixou a mão do Dudu. Vamos ver os números dessa partida então enquanto você do chat continua votando no nosso MVP. E nessa análise a gente provavelmente vai ver a Kabum um pouco melhor bem no comecinho de nada porque nessa questão de ouro a VKS foi superior o tempo todo e não escorregou em nenhum momento. Bonito esse gráfico. Gráfico limpo. Não teve nenhum espaço pro time inimigo, eles realmente fizeram o jogo do começo até o fim. O dano também é bem distribuído. Exatamente. Bem distribuído e tava pensando que a Zerinha ia dar mais dano. Então, dá pra tirar uma conclusão que essa Zerinha não é tão boa do que eu achava? Tô puxando um pouquinho. Só por conta de aí, já tava puxando. Tô aproveitando. Tô aproveitando. É uma máquina. Como é que tá a enquete? Vamos ver. O Judy já jogou um pouquinho ali pro lado dele. Quero saber como é que vocês tão votando. Olha que o Grão deu uma mudada. Fui vencido. Fui vencido. Fui vencido, realmente. Não tem jeito. O Grão é o destaque da nossa partida. A voz do povo é a voz de Deus e eles escolheram Jesus, não Deus. Mas ele tá aí. Eu que já tava deixando ele como brasileiro, falei ontem, não, a VKS tem... Porque Jesus é brasileiro, por isso que você falou isso. Eu tava chegando aí. Falei, não, a VKS tem cinco brasileiros. Até me esqueci que o Grão não é daqui. E tá aí. Mandou muito bem méritos pra Zerinha do Trigo, claro. Mas quando precisava, ele foi um líder imenso pra essa equipe. E eu vou usar uma fala do Judy pra voltar agora e dizer o merecimento do Grão. Porque é uma das coisas que eu sempre senti falta em muitos jogadores aqui. Essa proatividade. E não é somente do Grão. A Cade inteira tá sendo proativa. Mas ele, eu acho que tá sendo supra-sumo da proatividade. Até exagerado em alguns momentos. Acho que eles vão precisar corrigir um pouquinho disso ao longo. Mas gostei bastante. Bom, eu concordo. Muito feliz de ver um gringo que não seja coreano amassar lá nos Timbunas Rift. Enquanto eu tenho uma aqui também na mesa aqui. Opa, então tá bem distribuído, né? Hoje você ganhou, a Jiu. Gente, é isso. Então a gente tem a VKS saindo com duas vitórias. Um 2-0 nessa primeira semana. Vamos passar pra próxima partida agora. Laude contra Fluxo. Tem lei do ex ou não tem, Dudu? Olha, pode acontecer. Sinto que os dois times precisam mostrar uma melhora de ontem. O próprio Jiu já tinha chamado a atenção disso. Mas eu sinto que a Laude vai entender que cometeu alguns erros e deve vir melhor hoje. Concordo. Eu só vou concordar. Aí eu vou como Dudu mesmo. É isso. Então, pra gente saber um pouco como tá essa expectativa desse grande jogo na arena. Rafa, fala comigo. Eu tô aqui com o Gabriel. Afinal de contas, como vocês falaram, né? Esse próximo jogo aí é de Laude contra Fluxo. Dois times que perderam ontem. E a expectativa tava alta ontem pra Laude. Afinal de contas, a gente tá falando aí do time que foi campeão no outro split, né? Vocês acham que conseguiu arrumar a casa aí, talvez pra hoje? Olha, consegui, talvez, né? Porque a gente começa assim, lá pro meio, pro final, a gente já começa a embalar. Mas é a lei do ex, né? A gente vai bater no fluxo hoje. Os caras não tem nem torcida. Vai fazer o que aqui hoje? Vamos ver, então, se rola essa lei do ex. A gente vai pra um break rapidinho e volta já já.